Mobilidade, transporte e segurança urbana serão os temas discutidos na audiência pública do orçamento, marcada para a próxima quarta-feira. A Câmara Municipal de São Paulo vai realizar uma audiência pública no próximo dia 6 de novembro para debater o orçamento da cidade para o ano de 2025. Esta audiência faz parte de uma série de audiências públicas destinadas a debater o projeto de lei 729 de 2024, que trata da lei orçamentária anual. Neste dia 6, será uma discussão com enfoque em mobilidade, transporte e segurança urbana. Lembrando que o PL prevê aproximadamente 11 bilhões de reais para a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito e cerca de 1 bilhão de reais para a Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Para participar destas e de outras audiências públicas destinadas ao orçamento da cidade, basta acessar sãopaulo.sp.leg.br barra orçamento 2025 ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela.